E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô trazendo aqui Darkness Rise, um game que acabou de sair. Deixa eu mudar aqui para a América do Norte, né? Deixa eu ver se selecionar, não tem uma conexão forte. Pode ser, não. A América do Norte é melhor pra quem mora no Brasil, né? Como vocês podem ver, o game tem um gráfico bem bonito, né? Tela de seleção de personagem. A gente pode criar o nosso personagem, né? Eles dizem que pode personalizar o personagem. É aqui pro lado? Onde que é? Não, não é aqui do lado. Pelo jeito aqui é pra voltar. Quero criar um personagem personalizado, pô. Vamos lá. Espera carregar o joguinho. E é isso aí, verificar dados, conectando a conta. Ele vai conectar a conta normalmente, né? América do Norte. Já tá conectada a minha conta do Google, né? É, pelo jeito, é aqui onde eu crio mesmo. E aqui a gente tem Gender Lock, viu galera? Temos dois homens e duas mulheres. Provavelmente eles devem adicionar mais classes mais pra frente no game, né? Primeira classe aqui é o guerreiro, ó. Ele executa ataques energéticos e tal. Aqui a gente pode ver os status, pode ver os visuais do guerreiro, né? Temos a bruxa. E provavelmente é a classe que mais tem ataque dentro do jogo. Mas provavelmente é a mais papel também, né? Temos o Berserker, que deve ser o tancão do jogo. Ó. Essa armadura aqui é massa, hein? Olha, olha. Olha esse machado, velho. Parece o Darius, velho. E a assassina, né? Que é tipo o ninja do jogo. Temos aqui as roupas. Essa roupa é bem legal, velho. Essa espada aqui, da hora. E essa última aqui. Nossa, parece a caçadora do diabo, velho. Vamos criar uma caçadora aqui, né? Não tá, deixa eu não escrever por quê. Ter dragon. Tá. Dragon. Punch. Vamos lá. Lindo. Já está. Sério, cara? Ae, ó. A Hunt Dragon não tem. Só inverter. E não teve personalização, né? Propaganda e ganhosa. Vocês falaram que eu poderia personalizar meu personagem, pô. Deve ser depois, né? Vamos aqui iniciar a história do game. Já coloquei pra mim andar no W.A.S. dele do ladinho, né? Inclusive, eu tenho que trazer um vídeo aqui pra vocês falando disso. Vamos lá. Tem toda uma historinha aqui. Um milhão de flechas caindo. Nenhum. Me acertou que eu sou ninja. Desviou. Vai dar um porradão. Não. Foi salvo. Vamos pular a história aqui, né? Que a gente quer ação, né? Vamos pular aqui. Aqui é pra andar, né? Aqui a gente pode vir pra trás, pra frente. Ficando aqui o ataco. O ataque tem um efeito bem da hora. Vamos aqui matar os inimigos. Morreu tudo. Pelo jeito, eu tenho um ataque meio que em área, né? Ele vai acertar onde tá as lâminas passando, pelo jeito. Muito inimigo. Desviabilidade. Ela virou uma Beyblade ali. Já era. Matou todo mundo. Não, não quero historinha. Vamos correr. Vamos pular. Não quero spoilers de história pra vocês, né? Eita, nós. Aqui é a finalização braba. Apertou, matou. Ah, mas se tiver um botão que eu mato os inimigos estão tendo, não tem graça, pô. Então vamos aqui, né? Continuar nossa história. Tem um bichão. Falando do pai dela. Eita, já tem um boss? Ah, já tem um boss, velho. Vamos dar um esforradão aqui, né? Usar os especiais aqui. Desviar. Né, o Varta bateu. Desviar. Eita, o último eu tomei. Eu, eu, eu... Não, não, não. Ou você joga, você fala, Lorde. Ou você joga, você fala. Aí. Ah, e a habilidade de raiva, que chama, ó. Pra finalizar. É tipo uma finalização de Mortal Kombat, esse ataque de raiva, todo jeito, né? Os gráficos do jogo estão bem bonitos. E olha que nem tá no máximo, né? Porque como eu tô jogando no emulador, e não tá setado tudo no melhor, né? Simulador aqui, dá pra fazer umas configuraçõezinhas nele. Aqui, história. Salão de beleza para personalizar... Ah, tá. Dá pra personalizar o personagem sem ser na hora da criação, galera. Pode personalizar ele depois, né? Perca-sinador. Jogabilidade imersiva e narrativa cativante. Ah, narrativa eu não tô me imergindo tanto, não. Vamos pular aqui, que eu não quero ver historinha, eu quero treta, né? Aqui não é esporte treta, ó. Matar os bichos e é em área mesmo, meu golpe, que eu tô acertando todos os inimigos, né? Morreu tudo. A gente segue aqui. Olha que lanceiro. Ele lança, né? Hehehe. Vamos lá, bichinho aqui. Ele é tipo um boss, pelo jeito também, né? Tem seis barrinhas de vida. Vamos finalizar os inimigos aqui com o meu ataque de raiva. Tem mais um pra finalizar? Tem, mas eu não apertei e perdi, né? Vamos dar uma desviada ali que ele ia atacar pra aquele lado. A gente já usa aqui o outro golpe especial. Não vai poder usar finalização, não. Completou, capturar arma? Como assim? Ah, eu pego a arma do cara e finalizo ele com a arma dele? Como é que é? Pular, aí eu fico com a arma? Tá, eu posso arremessar. Eita nóis, é que da hora, velho. Vamos impalar os caras na parede. Ei. Porém, eu... Tem tantos orques. Você acha que Helene ainda vai... Engraçado que eu peguei uma arma e joguei 40, né? Eita nóis. Vamos seguir aqui na história, né? Vamos pular aqui, que eu não quero spoiler de história pra vocês. O que é aqui? Reviver aliado? Encontrei, mas ela está mal. Não sei o quê. Tem que proteger a Helene aqui. Vamos dar dois finalizações aqui. Acabar com esse carinha rapidão. Pra eles não se aproximarem, né? Dar meu poder especial aqui. Atacar os caras que estão perto. Atenção, Helene está sendo atacada. Ah, vou fazer o quê? Tem outro pra ajudar aí, fia. Completou a primeira wave. Finalizar o cara aqui. Ah, a gameplay é massa, viu, galera? Esse daqui eu tenho que instalar no meu GPD depois, hein? Pra poder jogar ele em qualquer lugar. Já completou aqui. Ela vai castar um poderzão. O que vai fazer? Eita, congelou tudo. Ela ainda escolhe quem que ela congela, né? Porque eu fiquei de buenas. Vamos pular? Nossa, como você é forte. Meu Deus. Nível 3. O que eu ganhei de nível 3? Aumentou meu poder. Aumentou chave de aventura. Recompensa assumida de nível. Ainda tem que passar mais uma da história? É obrigatório? Sim, é obrigatório. Dá até pra colocar e tirar o Helm, pelo jeito. Eu posso fazer outra coisa sem ser história? Pode abrir aqui? Não, não pode. Então a gente continua aqui na história, né, galera? Perca-se na jogabilidade. Ah, mas de novo, dá outra dica, pô. Que era uma dica diferente, cara. Uma coisa que eu acho estranho nesses jogos, galera, é que tem muito load, né? Cada... Eu vou lá, mato meia dúzia de inimigo load. Mato mais meia dúzia de inimigo load. Eu prefiro que tivesse um load, tipo, de um minuto e meio. E eu pudesse jogar por meia hora do que ter que ficar de... Minuto em minuto tendo 30 segundos de load, pô. Vai ter mais um monte de inimigo. Ixi, ixi. Ah, já tem o boss, ó. Meu Deus. Mal começou, já tem o boss, velho. Matar um dragãozão aqui, ó. E meu nome de caçador de dragão nesse game aqui, ó. Vai ser OP, né? Dá um dropzinho nele aqui. Só que esse dragão tá muito fraco, velho. Pácil de dar dano nele, ó. Quando eu uso o meu poder, eu não preciso nem apertar pra desviar. Agora eu tenho que desviar. Se eu não tivesse dado essa desviada rápida ali, eu tinha morido, né? Será que eu vou poder finalizar ele com um golpe da hora? Vou. Ataque de raiva, vai arrancar a cabeça, vai fazer o quê? Ah, decapita, pô. A altura que você tá, não. Só enfiou as espadas, não. No crânio do indivíduo. Morreu. Elo de arma? Como assim? Ele tá me ensinando um monte de coisa, né? Ah! Sério? Que da hora, caramba! Já sou em espanhol, meu amigo! Peronou. Vamos lá, pular. Bora. Eu posso soltar um fogão? Eu posso soltar um fogão, ele vai e volta. Eu posso dar agarrada. Nossa senhora! Morre, filho! Vamos lá, morreu também. Nossa, isso daqui vai ficar com um grato lindo no GPD, velho. Vamos matar tudo aqui. Ah, tem um bichão maior? Beleza. Deixa eu te fritar aí, ó. Morrei, queimado, cara, o amigo. A gente tem outro bichão lá na frente. Ah, agora que eu vi que tem sistema de combo ali do lado, velho. Ah, o bichão morre com uma só também. Ah, o dragão vai morrer agora, né? Como é que é? Vai sumir, vai sair voando. Vai sair voando. Agora eu tenho um dragão, hein? Eu quero poder usar ele depois, cara, o amigo. Fragmento está de seguro. Não sei o que, completei a fase, mais um longe pra nós. Você concluiu o tutorial básico. Agora você tem que baixar uma tonelada. E eu já vou ir deixando o vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreveu, deixe seu curto se gostei e inscreveu se você ainda não for inscrito. Talvez eu traga mais gameplay, mais coisas desse jogo, caso vocês curtam, né? Então deixa aí seu comentário se você quer ver mais. Baixa o jogo que eu vou estar deixando o link na descrição, né? E é isso aí, galera. Valeu e até o próximo vídeo.